Primeira hora, linha índia nacional, Bandeirantes 747. O Papa Francisco se recupera bem após passar por uma cirurgia no intestino em Roma. Mais detalhes com a correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, Sônia Blota. Antes da cirurgia, o Papa participou de uma audiência no Vaticano. Sem mencionar a internação, cumprimentou fiéis e membros da Guarda Civil da Espanha. Poucas horas depois, foi internado no Hospital Gemelli, em Roma. Em março, Francisco já tinha sido internado no mesmo hospital para tratar uma infecção pulmonar. Agora, o Vaticano anunciou que o Papa precisaria ser operado. Francisco vinha reclamando de dores no abdômen e fez exames ontem. Os médicos descobriram um quadro de laparocele. Um pequeno trecho do órgão digestivo escapa pelas camadas dos músculos e causam um quadro de dor e inchaço na região do abdômen. A suspeita é que essa hérnia tenha surgido depois da cirurgia de intestino que o Papa fez em 2021. Com 86 anos, Francisco tem um histórico de saúde frágil. Desde que foi eleito em 2013, são três internações. Já na adolescência, retirou um pulmão. E nos últimos anos, se locomove a maioria do tempo com a ajuda de uma bengala e cadeira de rodas. Foram três horas de cirurgia, segundo o Vaticano. Os médicos fizeram um procedimento chamado laparotomia. E a cirurgia não teve nenhuma complicação. Segundo o Vaticano, ele deve ficar internado por alguns dias.